Olá! Finalmente, alguma análise de Modern Masters 3. Desculpe eu não ter feito carta por carta, mas não tem pré-release de Modern Masters e o foco é Draft e Modern, que são dois somados que eu entendo muito pouco. Então, na real, eu achei melhor pular e junto a isso que eu estou tendo umas semanas ruins, a Isis também não deu pra fazer uma análise carta a carta. Mas ainda estou fazendo as análises mais curtinhas que vocês tanto gostam. Hoje, as piores cartas boas de Modern Masters 3 para Commander. Note, eu não estou dizendo que essas cartas são ruins. Está no nome. Piores cartas boas. E eu não estou dizendo que você não deve jogar fora e ignorar. Eu estou dizendo que se você joga Commander, não doeu Commander, não francês, não essas maluquices de um oponente e vinte de vida. Você joga Commander, Mesão, Wizards. Essas cartas não são o melhor investimento. Elas são boas e elas são caras. Mas não é por causa de Commander. É por causa de outros formatos. Eu acho que o melhor exemplo para isso é o nosso primeiro colocado. Que na verdade não é um colocado, são cinco. Desculpa a trapata. As Fat Lands. Eu estou olhando para o lado errado, não estou? Yep, eu estava. As Fat Lands custam grana. Especialmente essas de Vendicat que estão sendo reimpressas agora. O preço delas deve cair, mas eu acho muito pouco provável que elas voltem a valer vinte reais. Por que elas são tão boas? A Carolina Moraes, do canal oficial da Wizards, fez um vídeo muito bom sobre isso. E eu não sei como funciona os cartões no YouTube, mas vou tentar fazer com que ele apareça aqui. Se ele não apareceu, desculpa, eu não consegui convencer o YouTube a funcionar. Mas em resumo, as Fat Lands, elas garantem que você ponha de pé o terreno básico, a Dual Land ou a Shock Land, que você precisa naquele turno e você não pode esperar nem mais um turninho. No Modern, que a galera comba no quarto turno, isso faz uma baita diferença. No Commander francês, no Legacy, em todos os formatos que tem você e um oponente, colocar um terreno virado significa que você fica indefeso por um turno. Num mesão, quem se importa com o terreno virado, cara? Quem se importa? E outra, se você tá assistindo, se você tá carregado no dinheiro, você não precisa ver esse vídeo. Você compra a carta que você quiser e ignora o que eu falo. Mas se você não tem Dual Land e não tem Shock Land, as Fats são bem merdas. E aí você conta que Shock Land tá entre 30 e 50 conto cada um, as Dual Land tá entre 200 e 1000 reais cada um. E aí, na boa, não compre Shock Land. Especialmente não compre Shock Land se você ainda não tem Shock Land e Dual Land. Elas são inúteis. Se você usar Shock Land pra buscar terreno básico, é... Caralho, mano. Comprar gasolina aditivada pra limpar o balcão da cozinha que tá dando Formiga. Não precisa de tudo isso. Você rende muito bem com o preço de uma Fat Land qualquer. Você compra 3, 4, 5, 7 inteiros de terreno para se o seu comando é mais eficiente. E, diabos, se você abrir em Booster, troca, vende, passa pra frente. Troca por cartas que você precisa mais. Elas provavelmente são mais baratas. Nosso próximo colocado é o Goblin Guide. Um monstro no Modern. Um Mano 2, 2, ímpeto. Tem um defeito que... Ok, às vezes esse defeito ajuda o oponente. Mas quando não ajuda o oponente, ajuda você. Que ele te dá informação, você sabe o que tem na mão do oponente. Mas, cara... Ele é um Mano 2, 2, ímpeto. Mesmo no Modern, ele é uma merda. Se você fizer ele lá no turno 6, 7. Ele é muito bom no turno 1. Ele é meio merda no turno 7. No Commander, você tem 3 oponentes. Se você fizer um camarada desse no turno 1. Você não vai matar... Você não vai matar nenhum dos oponentes. Batendo com o bicho 2, 2. O que você vai conseguir é raiva. Você vai conseguir que a galera vire. Esse é o cuzão aí, ó. Tá todo mundo de boa aqui. Mal começou o jogo. Nem fiz meu Mano ainda. O cara já tá batendo. Ele já bateu... Bateu 10. Bate nele que ele tá batendo 10. E... Você tá jogando de vermelho no Commander. Se é ruim no Modern, você tá sem mão e compra esse... E compra o... O Guia Goblin. Imagina no Commander. Você tá lá com o seu baralho vermelho ou com o seu baralho Boros. Não tem como comprar cartas. Mão vazia. Ah... Fiquei meia hora o treino do meu turno. Porque teve o turno do camarada, o turno do outro aqui e o turno do outro do canto. Chegou meu turno. Err, Guia Goblin. Nossa, virei o jogo agora. Isso é o que vai fazer a diferença. Entendeu? Ele é uma carta que é muito boa no formato competitivo com 1 oponente e 20 de vida. E exatamente por isso, ele é bem pouco espetacular. Num formato com 3 oponentes com 40 de vida cada um. Nosso próximo escolhido é a degeneração abrupta. Abrupt Decay. Mais um monstro no Modern devido a velocidade do formato. E muito forte até no Legacy. De novo. Em um formato que você tem 1 oponente e você tem 20 de vidas e o jogo é rápido. O jogo acaba em 5 ou 6 turnos. Essa carta é uma maravilha. Vai quebrar... Quebra artefato. Quebra criatura. Quantos bichos, quantos artefatos poderosíssimos. Você vira e fala. Putz, esse negócio é meio merda porque morre pra Decay. Né? Agora no Commander. Tá bom. Você vai usar a degeneração abrupta pra quebrar. Sol Ring. Cripta de mana. Monolito sinistro. Os bagulho de mana. Pá. Jeet. Jeet é bom. Jeet é bom de quebrar. Mas o problema é que no Commander. É bem comum seus amiguinhos usarem Lotus Engaranada. Anjo de Platina. Máquina... É... Paradox Engine. O Commander não funciona no começo do jogo. Funciona no fim do jogo. O pessoal geralmente tem permanentes na mesa que custam mais do que 3. A maioria dos comandantes custa mais do que 3. Então você fica com uma carta extremamente restrita na sua mão. Invariavelmente eu não consigo imaginar um deck de Commander em que eu preferisse ter degeneração abrupta do que ter um Cross and Grip. Ah, mas Cross and Grip não mata bicho. Amigo... Você tava falando de preto. Você tá com medo de bicho? Ah, mas... Podia usar um Fatal Push. Pode ser. Qualquer coisa. Usa... Sabe o que é bom? E custa quase a mesma coisa? Pode ser o nome e custa quase a mesma coisa? Ah... Beast Within. Fair Interior que chama em português. Beast Within. Quebra qualquer permanente. Ah, mas o oponente ganhou a 3-3. É a Commander. E daí que ele deu a 3-3? Você tem uma 6-6, 7-7, 8-8. Tipo... O que se importa com a 3-3? Ah, mas ele tem muito counter. Usa Cross and Grip. Já falei. É meio... É meio desesperado. É meio tipo... Vou colocar a Brumpte de quem no deck. Ah, então é porque eu já tenho Cross and Grip. Eu já tenho... Naturalizar. Já tenho Cinzas das Cinzas. Já tenho Homicídio. Já tenho Heroes Downfall. Já tenho... Fechei. Eu tô vendo o deck de Distripa e Vendente Alvo. Aí pode ser. Aí pode ser. Mas... Em geral... Se você pegar essa carta... Passa pra galera do Modern League do Legacy. E eles vão passar um monte de coisinha pra eles. Não vale nada. Pra você é ouro. Próximo escolhido. E esse... Vai dar um hate. Carolina Moraes. Não briga comigo. Essa carta é uma merda. Não é uma merda. Ela só não vale o preço. No comando em visão. Liliana do Véu. Porque todo mundo adora Liliana do Véu. Todo mundo ama. Todo mundo trata ela como se fosse a melhor carta que já fizeram. Planalto mais forte. Planalto mais poderoso. E que estraga o jogo. E que faz os adversários ligarem pra mãe chorando. Liliana! Eu descartou minha mão! Velho! Ela tem três habilidades. Duas delas só afetam um oponente. Então tipo... É? Sabe? Ah! Mas a outra habilidade faz todo mundo descartar um card. Tem... Isso é Commander. Primeiro que todo mundo também inclui você. Então você também descarta. Segundo. Que é o mesmo problema de deck de Millen no Commander. Deck de Tomba Deck. As chances de alguém agradecer você por fazer ele descartar. São muito grandes. E você sabe como funciona o Commander. Sabe como os ricos te agradecem? Na vida real eu agradeço dizendo. Nossa! Muito obrigado por isso. No Commander eu te agradeço batendo com um 9-9. Eu te agradeço matando os outros dois deixando você por último. Você não quer usar a Liliana do Velho. A primeira habilidade dela. O tão boa... Por mais que você fale. Mas eu tenho aqui o Streg League. Eu tenho loucura. Eu tenho os bichos que voltam. Eu tenho as... Eu sei lá o que você tem cara. O seu oponente tem três oponentes. A chance de que algum deles também tenha é muito grande. Se tiver alguém de preto. Se alguém na sua mesa estiver jogando de preto. Eu aposto que ele vai ficar feliz em algum momento de você forçar ela a descartar carta. O oponente alvo sacrifica um bicho. E daí que o oponente alvo sacrifica um bicho? Tá bom então. Escolhe um cara e fala. Filho da puta. Você não joga mais. Eu não vou deixar você fazer bicho na mesa. Que cuzão você é? Joga com a mesa inteira. Sabe? O máximo que você vai fazer é estragar o jogo de um cara. Enquanto os outros dois batem nele e depois em você. Uh! Uma coisa boa. O ultimate é bom pra caramba. O ultimate é bom. Se você conseguir deixar a Liliana viva até ela encher e fazer o ultimate. De novo é a mesma coisa. Você estraga a vida de um oponente e os outros dois pegam vocês. E ela vai ganhando pra caramba! Sabe? Você consegue chegar em uma loja mediana e trocar uma Liliana do véu por um Commander lacrado e mais umas cartinhas de troco. Ela simplesmente não vale o custo que custa. O que nos traz a pior carta boa de Modern Masters 3 pra Commander. A carta que é muito boa no Modern, é muito boa no Legacy e é uma merda no Commander. Tarmogoyf. Selva é louco! Tarmogoyf é 2-mana 3-4! Nossa cara! 2-mana 3-4! Que bom hein! Não porque ele fica 6-7! Porque tem as cartas tribal, tem Planalta! 2-mana 6-7! Uau hein! Que genial! Ele atropela! Não, mas é 6-7! Ele voa! Não, não, mas é 6-7! Ele tem sombra! Não, não, mas ele é 6-7! Flanquear, pelo menos! Não, ele só é 6-7! Então eu bloqueio essa merda numa ficha 1-1 e não me enche a porra do saco! Isso é Commander, caraca! Sabe Arranha Nuvens Crosano 13-13? Sabe por que ele é ruim? Porque ele não faz nada, ele só é grande! Bicho que é grande e não faz nada, não ganha jogo de Commander! O seu oponente tem muita remoção, tem muito bicho eficiente com efeito! Eu vou bloquear o seu Tarmogoyf a minha vida inteira! Um tokenzinho 1-1! Eu vou segurar ele no mês do vídeo, eu vou fazer token bloquear ele, vou parar em qualquer merdinha E sabe o que vai acontecer? De novo, isso é Commander! Eu tenho bicho 9-9 no meu deck, eu tenho bicho grande, eu tenho barreira 0-8! Tarmogoyf... Se o Tarmogoyf custasse 10 real, eu dizia Ah! Pô, beleza e tal, você completa o seu deck com um bicho que bate bem! Ele não custa 10 real! Ele custa a porra de uma box inteira, velho! Cara, a menos que eu... É o seguinte, se você quer uma carta que custa mais caro que um Tarmogoyf Assim, esse vídeo não é pra você, porque você já tem... Tem dinheiro pra gastar com carta de médica, você tem as cartas fodas Então você compra o que você quiser Mas pra maioria de nós, pra galera que junta dinheiro pra comprar carta pra montar o deck Mano, o Tarmogoyf... Você troca ele com uma força de vontade Você troca ele em Wasteland com o Crisol e com a vida da Marga Sabe, você consegue trocar ele pau a pau em coisa salgada Que a maioria das pessoas, quando baixa na mesa, o oponente fica Nossa mano, desculpa aí, a gente tava jogando aqui de boa, você vem aqui e faz o... Caraca mano, sei lá Ok, Tarmogoyf... Dual Land, eu rabei de falar que é caro demais Mas a maioria delas você consegue trocar, pegar por um Tarmogoyf e tem troco ainda Simplesmente não compensa E diferente da Liliana, por exemplo Porque Liliana não compensa, mas ela é legal Sabe, você consegue... O lance de você poder fazer o cara sacrificar a criatura é legal, ela só não vale o custo Tarmogoyf é ruim no Commander Por favor, não tire essa frase de contexto Ele é uma máquina no Moner, ele é uma máquina no Legacy No Commander, ele é só um bicho que vai ser bloqueado Só mais um dos bichos que vai ser bloqueado Ah, mas e se o seu oponente não tiver bloque? Porra, você mata, bate tanta coisa Vou botar aqui uns três favoritos aqui E mata mais rápido que a procaria do Tarmogoyf Então Pelo amor de Deus Se jogar Commander, mesão Não gasta dinheiro comprando Tarmogoyf Se você abrir um Tarmogoyf num booster Venda ou troque Eu sou Helio Barmalho E essas foram as piores cartas boas de Modern Master 2017 Espero ouvido semana que vem Quando eu vou falar as top 10 cartas de Modern Master 2017 para Commander Até lá!